Fala galera, eu sou o Alexandre da Ukelele e estou passando rapidinho aqui para mostrar essa prancha de surf que chegou aqui na loja. É um longboard 9'4, ele tem 22,1 quarto de largura e 2,6 oitavos de espessura. Ele foi fabricado pelo beco do longboard e o shaper dele é o Luiz Juquinha. Ele tem rabeta squash, caixa de quilha central, mais duas quilhas estabilizadoras com encaixe tipo FCS. A prancha é usada, mas está em ótimo estado de conservação. Tem pequenos reparos que foram feitos por mim aqui na loja e está tudo ok. É pegar a prancha e ir para a água. Comprando a prancha, você ainda leva uma capa de prancha usada. Se liga aí no vídeo. Se você gostou da prancha, na descrição deste vídeo tem um link com a informação completa. Valeu! Tchau! 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 Tchau!